Cadê sua mochila, Antônio? Eu não sei, você não me deu Não tem na sua mão, não tem na sua mão Não tem na sua mochila Não deu não, não deu não A minha mãe saiu com ela A minha mãe derrou A minha mãe derrou Seu celular tá lá dentro Vão voltar a carro Seu celular tá lá dentro Vão voltar a carro Você perdeu seu celular Eu não sei, eu não sei Vão no mercado eu acho Você perdeu seu celular, Antônio? Perdeu? Vão voltar a carro Cadê sua mochila, Antônio? Calma, você não me deu Vão voltar a carro Vão voltar a carro Cadê sua mochila, Antônio? Calma, você não me deu Vão voltar a carro O que foi? Calma, levou Vamos voltar a carro O que foi? Calma, levou Aقةods Mamãe, volta a nós! Antoine, calma! Vou voltar! Vou voltar! Vou voltar! Vou voltar! Cadê só mexeu, Antoine? Nuncavoi, você não me deu! Mamãe, vou voltar! Antoine, calma! Vou voltar! Antoine, que que é isso na sua espalha está? Eu vou voltar!